Para a comemoração da Independência do Brasil, os alunos da escola Valores Cortés foram levados para a quadra. Alunos do sexto ano deram início à comemoração conduzindo a bandeira do Brasil. E a bandeira da escola foi apresentada por um aluno do nono ano. A mesa foi formada por diretores e professores da escola. A comemoração contou com a presença da Banda Municipal de Barretos, que sob a regência do maestro André, tocou o hino nacional, o hino de Barretos e o hino da Independência. Os atiradores do tiro de guerra se apresentaram para a incorporação da bandeira. E o subtenente Rogério da Fontoura falou sobre a importância da data a todos os presentes. Para o tiro de guerra é uma satisfação das irmãs, as escolas, participar de comemorações da Independência do Brasil. Porque é uma data que tem que ser mantida, tem que ser relembrada. O povo brasileiro tem que cultuar o civismo, o patriotismo. E nós, como tiro de guerra, levamos às escolas esse sentimento. Trazemos nossa bandeira, achamos a bandeira, cantamos o hino, relembramos a Independência. Brasileiros que deram a vida, trabalharam, lutaram nos antepassados. E o povo do presente tem que valorizar esse nosso país, que é o país continental, manter e sempre elevar o patriotismo, o civismo. E nada mais justo, nada melhor do que estar no colégio com os brasileiros, como nós dizemos, do futuro, né? Para que nasçam no coração deles o sentimento do amor à pátria, o nosso patriotismo, o civismo. E eles passam a cantar o hino, a dar aquele arrepio quando se canta o hino, e cantar o hino com amor e com dedicação à pátria. A data também foi lembrada por alunas da oitava série através de um jogral intitulado Brasil de Brasileiros de Cultura e Diversidades. Finalizadas as apresentações na quadra da escola, todos acompanharam o asteamento da bandeira nacional pelo subtenente Rogério. A professora de protagonismo juvenil, Maristina Andrade, avaliou o evento e destacou a importância da prática do civismo. Muito importante, não só pelo momento que o país está passando, mas pelo conhecimento de toda a história do Brasil, desde o Pedro Alves Cabral até o Brasil, até a independência em 1822, né? E nós estamos aí, nós trabalhamos muito com a realidade do aluno, nós temos uma novela que passa às seis horas da tarde, que retrata bem isso de uma forma mais lúdica, mas que eles estão começando a entender bem como se passa esse processo. E hoje vocês prestaram atenção e perceberam no protagonismo desses meninos, né? Que eles têm um conhecimento e uma vontade de crescer, de conhecer, né? Foi um momento único, eu estou encantada com a presença do Tiro de Guerra, com a banda municipal, com a equipe da imprensa, como sempre, vocês estão sempre nos apoiando. Foi maravilhoso, nós estamos assim, em um momento, mais uma vez, todos juntos nós vencemos. Além de conhecer a história, praticar o civismo, foi o que o tenente falou, né? Hoje as pessoas brigam e matam por time de futebol, mas não lutam, não lutam pelo idealismo, pelo civismo, pelo amor à nossa pátria, né? Essa é a nossa pátria, nós vivemos, moramos, crescemos e somos agraciados por essa maravilha que é esse país. Então, neste momento, o civismo bateu no coração das nossas crianças e eles se portaram realmente como futuros brasileiros que vão ajudar a nossa nação a melhorar muito. Música 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 Música